Oi gente, você já me conhece e sabe que eu tenho uma vida corrida como você. Para comprar minhas lingeries eu recebo em casa a Ana, revendedora da Della Mori e traz pra mim todos os meses peças lindas e confortáveis. Ai que lindo! Quero esse! Eu sou a Ana e quero convidar você a aumentar a sua renda, vendendo beleza e sensualidade. Acesse delamori.com.br e torne-se uma revendedora Della Mori. Acesse delamori.com.br